Dois olhos de roupas, de salões Em todos os meus semelhores Em dois olhos de Deus E aqueles olhos de ouvidos Abaixaram-se os meus E aqueles olhos de ouvidos Novos olhos de Deus Novos olhos de Deus Novos olhos de Deus O que fez o banhar mais frio Grande grande cidade E grande policia Grande grande cidade Novos olhos de Deus Novos olhos de Deus Novos olhos de Deus Novos olhos de Deus Novos olhos de Deus